Olá, bom dia! E agora são 10 horas e 43 minutos e você vai acompanhar a partir de agora um debate público sobre o medicamento asparaginase. E para essa discussão foi convidada a médica Silva Brandalize do Hospital Infantil Boldrini. A reunião vai ser presidida pelo vereador Paulo Galtério. Acompanhe. Senhoras e senhores presentes, bom dia a todos. Bom dia à cidade de Campinas e a todos os funcionários da TV Câmara que prepararam a programação desse debate. Bom dia à doutora Sílvia, a quem eu saúdo, que está presente para participar. Bom dia ao Rodrigo, que é do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o presidente. A doutora Sílvia, que eu deixei de falar, que é diretora e fundadora do Centro Infantil Boldrini. O vereador Ailton, da farmácia, que nos acompanha. O vereador Paulo Haddad, que também se predispôs a participar médico desse debate. E dando início às atividades, esse debate sobre asparaginase. É um medicamento que a doutora Sílvia brandalize, por seus motivos, por trabalhar há mais de 30 anos nessa questão de saúde, entendeu por bem não utilizar esse medicamento no hospital qual comanda. E está numa luta de Davi contra Golias, que é uma luta contra o Ministério da Saúde, em que ela, pelos motivos que ela vai colocar nesse debate, senhores vereadores, senhor presidente do Conselho, ela vai trazer a público, e esse é o local realmente onde tem que ser realizadas as discussões dessa cidade. E eu chamei a responsabilidade, como presidente da Comissão de Saúde, de que Campinas, através da Câmara Municipal, da qual eu sou presidente da Comissão de Saúde, fizesse uma discussão, e a gente pudesse levar para a cidade, e também, se for o caso, para o país, os motivos que a levaram a ter esse entendimento de que um determinado medicamento não seria o ideal para substituir os que já foram e os que já vêm sendo utilizados. Quero lembrar aqui do currículo da doutora Silvia Brandalisa, que ela é diretora, fundadora e presidente do Centro Infantil Boldrini, graduada em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, do ano de 1967, doutorada em Pediatria pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, de 1975, fundadora e presidente do Centro Infantil Boldrini, no ano de 1978, professora do Departamento de Pediatria da Unicamp, de 1970 a 2012, fundadora e coordenadora do Laboratório de Coagulação da Unicamp, 1970-1977, coordenadora do Grupo Brasileiro de Tratamento de Leucemia Aguda na Infância, até a presente data, membro, fundadora e foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, SOBOP, e da Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, ISLAOP, responsável pela implantação do Centro Abrangente de Atenção aos Portadores da Doença Falciforme, CIPOI, Unicamp, 1994, presidente do continente sul-americano, Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, ISLAOP, membro da American Society of Pediatric Hematology and Oncology, eleita entre as 100 mais influentes pessoas da saúde, pela revista Healthcare Management, de maio de 2017. A doutora Silvia, pelo seu currículo, dispensa outras apresentações. Quero saudar aqui também Priscila Daniele, que é representando o vereador Rodrigo da Farmácia, Claudiceia de Lima, representando o vereador Campos Filho. Bem, doutora Silvia, nós, assim que nós soubemos da sua luta, nós, tentando entender melhor o que se passou nessa sua recusa em utilizar esse medicamento, a Comissão de Saúde dessa casa, entendeu que seria oportuno, após uma discussão, aqui com os membros, com o vereador Ailton da Farmácia, com o vereador Rodrigo da Farmadique, com o vereador Pedro Tourinho, com o vereador Jorge da Farmácia, que era oportuno à cidade de Campinas, uma discussão ampla acerca do que nós temos, o que tem acontecido com relação a essa medicação. E a gente aprovou, numa das nossas reuniões, que acontecem todo mês, que nós abriríamos espaço a essa discussão, e, desde logo, nós agradecemos o convite. Esse convite foi remetido a várias autoridades, nós agradecemos também a essas autoridades, que, de um ou outro, justificaram a ausência, mas eu queria, a partir de agora, doutora Silvia, dizer que esse programa, ele está sendo ao vivo, pela TV Câmara, e que nós, vereadores dessa casa, nós não poderíamos deixá-la só nessa luta. Essa Câmara tem esse trabalho de, agora, nesse momento, entender e estender as mãos para a doutora no que diz respeito a esse problema. Porque, em princípio, era um problema do hospital da qual a senhora dirige, mas agora se torna um problema de Campinas, e, certamente, vai se tornar um problema do país. Porque a gente diz, nós vamos resolver, ou talvez resolveremos esse problema com o Boudrini, mas as crianças que, por eventualidade, podem não ter uma segunda chance pelo uso de um medicamento que não corresponda ao tratamento que ela deva ser recebido, todas as crianças são prejudicadas, não só as crianças do Boudrini. Então, eu queria lhe passar a palavra para que a senhora pudesse expressar o seu ponto de vista e o que levou a recusar esse medicamento substituído pelo Ministério da Saúde. Fico aqui ou não? Pode ficar aqui mesmo. Aqui mesmo. Bom dia, Paulo. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui na Câmara. e eu queria, a todos aqui presentes, eu queria, de uma maneira inicial, dizer que eu não estou em luta e nem estou em guerra contra o Ministério da Saúde. Eu só me manifesto do ponto de vista de indignação frente a uma proposta indecorosa do Ministério da Saúde em comprar um medicamento sem nenhuma comprovação sobre a sua eficácia e a sua segurança. Então, o meu pronunciamento é um pronunciamento de rejeição à imposição da utilização desse medicamento para as crianças brasileiras e, no caso, as crianças do Boudrini. Uma coisa que é importante é que se sabe que a cada ano nós teremos o infortúnio de dar o diagnóstico de 4 mil casos de leucemia em crianças brasileiras. Isso acontece todo ano. Então, não é possível imaginar que seja algo excepcional o Ministério deixar de programar a compra do produto seguro para esses pacientes. A leucemia é o câncer mais comum da criança, tem essa incidência já sabida. E o que acontece? A leucemia é o primeiro tratamento que vai definir a cura ou não. Dificilmente a gente tem a segunda chance. mas nessa primeira chance são quatro remédios mais importantes é como uma guerra. A gente usa várias armas e são quatro armas. A asparaginase é o canhão mais potente e nós usamos esse canhão com uma bala bem potente para matar todas as células malignas. Nós, médicos, precisamos matar todas as células. em sete dias em quinze dias a gente não deve mais encontrar a célula maligna na medula óssea da criança. Em um mês nós vamos atrás de cem mil células para ver se encontra um bandido uma célula maligna. Então nós estamos dizendo que guerra é guerra. Que guerra não pode deixar o bandido solto. eu não posso deixar a célula maligna proliferar e criar resistência. Essas quatro armas da qual o grande canhão é a asparaginase, a asparaginase tira a comida da célula. Ela tira a asparagina da célula e a célula morre por inanição. O que é importante? O importante é saber que na guerra a primeira batalha é decisiva. não se justifica em nenhuma hipótese ir para a guerra com uma ferramenta que não esteja comprovadamente com a bala segura. E outra coisa importante é a questão de tempo. Os primeiros 15 dias são decisivos para acabar toda a célula. Não tem segunda chance. e se nós usarmos um estilingue no lugar de um canhão, a célula maligna ela fica lá, ela se torna resistente, ela vai se multiplicando de novo e depois de seis meses, cinco meses, a doença volta de novo. E quando a doença volta, não tem a segunda chance. A chance de sobrevida depois de uma recaída é ao redor de 10% somente. Isso é um fato conhecido internacionalmente. Diante dessa explanação prévia sobre a doença, eu queria dizer para vocês que no nosso Brasil esse medicamento asparaginase que a gente usa há uns 30, 40 anos, tivemos outros laboratórios fornecedores e o último desses laboratórios era um alemão japonês chamado Medaki Kyoa. O medicamento se chamava aginasa, que é esse aqui. Esse medicamento, utilizado há mais de 30 anos, se mostrou no nosso país, na nossa experiência com mais de 4 mil crianças de 85 hospitais do Brasil que trabalham conosco, mostrou uma eficiência comparável da literatura. 80% de chances de cura para as crianças de leucemia. Esse medicamento, em dezembro de 2016, foi adquirido pelo Ministério da Saúde, um processo de compra de 77 mil frascos. de uma maneira não clara, em poucos dias, se resolve mudar essa compra que já tinha sido efetivada desse laboratório alemão para esse outro medicamento, leoginase, que é produzido em Beijing, na China. É lógico que nós médicos, quando vamos prescrever um produto que a gente nunca viu, nunca ouviu falar na literatura internacional nem nada, a gente pergunta, mas é efetivo esse medicamento? É uma pergunta simples que a gente faz. E, como não é surpresa que o Ministério da Saúde informa que não sabia e que isso daqui tinha publicações internacionais, então nós pedimos, então apresenta as publicações internacionais. Não apresentam, porque é uma mentira, não existe publicação internacional. Daí nós pedimos, pois bem, então fale quais os centros internacionais que usam esse produto. Há vários países. Quais países? Porque nós vamos atrás para ver as experiências. Ah, e dos países, fala assim, no Peru, na Índia, no Uruguai, e não é surpresa que nem no Peru, nem no Uruguai, nem na Índia usam. Então, como cidadã brasileira, eu sinto assim, o traje, quando a mentira é uma mentira tão tenebrosa como essa. A única verdade é Honduras, e Honduras começou a usar há menos de um ano. Consultando profissionais de Honduras, eles falam assim, olha, eu acho que também, porque eu não vejo grande efeito colateral, colateral. Mas se a gente põe um produto ineficaz, ele não vai dar nenhum efeito colateral. Então, pensa que é bom, mas na realidade é uma coisa séria do ponto de vista de eficácia para matar a célula maligna. Meu grande objetivo é matar a célula maligna. Então, em dezembro, em fevereiro de 2003, foi feito o registro desse produto da Medac aqui no Brasil, eu vou deixar depois com o Paulo todos esses documentos, em dezembro, 6 de dezembro de 2016, a questão de pouco tempo, foi comprado, foi feita a compra para 77 mil frascos desse produto, desse produto à ginásia, para distribuir no Brasil inteiro. E de maneira não clara, de maneira que transgride o pregão de compra eletrônico. tem um PEC para a compra desse produto e depois, em poucos dias, tem um outro PEC comprando esse outro aqui. Sem se ater à normativa, que é chamar outras comissões para discutir por que vai abrir mão da compra desse para comprar esse produto. Isso não consta dos autos do processo. E, administrativamente, é uma impropriedade pegar um pregão de compra eletrônico já estabelecido e mudar sem justificativa nenhuma para um outro de um produto recém-inscrito aqui no Brasil. O ato não discricionário não foi praticado. Não teve uma discussão por que que ia reverter a decisão de dezembro para essa nova rescisão. O Ministério da Saúde, então, ele reativa um processo de compra 10.194 para esta produzida em Beijing. É produzida em Beijing, mas é distribuída pela empresa Chetley, que está estabelecida no Uruguai. E daí, a gente fala assim, mas como que vai fazer? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, ela está em Barueri. O que é importante? O importante é que esse produto é completamente desconhecido de todos os centros internacionais da Europa, dos Estados Unidos, não tem. Mesmo na América Latina, Chile, Argentina, não usam esse produto. estudos. A Bula do Remédio, quando ela vem em inglês, ela diz que foram estudadas 815 crianças, mas não escreve crianças da onde? Publicadas a onde? É uma coisa grosseira do ponto de vista de um relato. Escreve na Bula inglês 800 crianças tratadas com um remédio que ela escreve EUSPAR, que é um remédio da Merck-Sharp em Dome, que não tem nada a ver com Beijing. O que leva à conclusão que ela copiou a Bula do inglês. Isso aí é uma fraude. Então, interpelada sobre isso, o Ministério da Saúde faz-me, o Ministério defende o laboratório chinês. A tarefa é duro chinês se defender. Então, o Ministério da Saúde diz assim, essa Bula que a empresa Shetley pôs em inglês desse produto não é verdadeiramente uma Bula. É um overview. Overview é visão geral. Aí você pergunta, visão geral do quê? Ah, uma visão geral. Na medicina, visão geral é revisão geral da literatura. A pessoa tem de escrever quem usou, quando usou e qual foi o resultado e a gente ter acesso a uma publicação indexada para poder ler o resultado. E isso não tem. Então, essa coisa que foi uma cópia do produto EUSPAR, inclusive as 815 crianças do EUSPAR, que é o nome comercial da asparaginase americana, ela foi descrita em 1970, quer dizer, é lógico que a toxicidade em 1970 era diferente do que se conhece hoje. mas aí nós vamos ver a bula em português dessa, depois eu passo aqui para o Paulo, a bula em português. A bula em português dá para chorar pela qualidade da redação, o que a gente pergunta, será que a Anvisa conferiu esse laudo aqui? Mas o mais importante dessa bula, ela escreve que esse produto pode levar à loucura. Eu falei, mas nunca vi loucura em criança. É escrito que esse remedinho pode dar uma doença chamada tricomoníase. Tricomoníase é uma vulvovaginite, é uma doença genital do homem e da mulher que tem ato sexual que esse remédio pode dar tricomoníase em quem toma. Eu falei assim, mas daqui está escrito, é uma profanação médica, um absurdo uma coisa dessas escrita em uma bula em português. Com esse dado, eu falei assim, não tem sentido, eu não posso usar um produto e mergulhamos na literatura dos últimos dez anos em todas as revistas indexadas no mundo. Pasmem, não tem uma publicação internacional. E, através da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, foi feita uma força-tarefa coordenada pelos Estados Unidos, depois com a Europa, para procurar em todos os centros quem tinha conhecimento desse produto. Nenhum. Isso daqui é importante, porque chama atenção de que um único país que hoje eles estão usando, pasmem, é Brasil e Honduras. Nem na China usam. Essa coisa é importante, a ausência de literatura, nenhuma comprovação de segurança desse produto. Porque, na cópia que eles fizeram da bula do inglês, naquela cópia está escrito que várias crianças morreram. A gente fala assim, mas como? Eu não quero usar esse produto. Só que, diz assim, não, mas não é nós que estudamos, é com o Euspar da Merck-Schappen-Dome de 1970. Então, é uma aberração, é uma aberração esses dados. Então, é uma afronta como cidadão brasileiro. Nós ouvirmos o ministro da Saúde, eu só perdoo porque ele não é médico, é um engenheiro, então ele não sabe bem o que ele está falando. Mas ele repete o que foi passado para ele. Ele diz, textualmente, na matéria do Fantástico, que há inúmeras publicações científicas sobre a leoginase. É uma mentira devidamente comprovada. Uma coisa importante é que, nessa luta que veio encabeçada por Memphis, o Hospital San Giudio, que é o maior hospital americano de oncologia pediátrica, informações de chineses que foram conectados, e muitos asiáticos fazem treinamento nos Estados Unidos, eles, os profissionais chineses, dizem que esse produto leoginase só tem registro em animais de experimentação, que não está comercializado na própria China. e, pasmem, o grupo chinês de tratamento de leucemia na criança, em publicação de revista indexada, o autor fala, eu uso as paraginase produzida no Japão. Aí falam, assim, mas como, então? O próprio grupo chinês, numa publicação de 2015. outra coisa alarmante, outra coisa alarmante, é um artigo de revisão. No conceito médico, sério, tem três revisões sobre as paraginases. Qualquer pessoa que sabe um pouquinho de técnica, de farmácia, técnica, medicina, quando faz revisão, tem toda a referência bibliográfica para você consultar. Em 2015, uma revisão feita por um pesquisador de Taiwan, que é lá pertinho, Taiwan, não menciona as paraginases produzidas na China. É uma coisa que chama atenção, assim, de maneira grosseira, e eu trouxe, depois, essa tabela da revisão para vocês consultarem, tanto na área da farmácia, como na área da representação da saúde, como no direito da criança e do adolescente. O artigo de revisão cita todas as paraginases comerciais do mundo, deste planeta, estou falando, que do outro planeta a gente não tem acesso ainda, mas não produz, não tem referência da China. E, como eu disse, os pediatras que trabalham na área no mundo inteiro e não conhecem, isso também é um outro traje do ministro da saúde. Perdoa, porque ele não sabe das coisas, mas ele recebe uma informação técnica mentirosa, que o produto está na China, não está, na Índia, não está, no Peru, não está, e no Uruguai, não está. E ele fala que está e que não está. E, na realidade, Honduras não tem ainda nenhum controle. E Honduras ficou de me dar os dados do que estão acontecendo com as crianças de lá. Uma coisa importante, essa empresa Shetler, que comercializa isso, não tem estrutura física em Montevideo. Lá em Montevideo, é uma salinha que as pessoas viram no Fantástico. e aqui em Barueri é um escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade em Barueri. Esse escritório de contabilidade de Barueri tem uma assessora jurídica, que é uma assessora jurídica que não tem registro na UAB. No Brasil, a assessora jurídica desse laboratório não tem registro na UAB. Essa assessoria não tem funcionário lá. E nesse mesmo endereço tem uma outra empresa junto, chamada Empresa Verde, Consultem. Essa empresa, a proprietária é a filha da assessora jurídica. é uma casa, é uma sala, não tem nada. O local não possui estrutura de empresa, parecendo tratar de uma residência. Essa empresa daqui, ela foi constituída no Brasil dessa forma, é uma salinha, com uma representante jurídica que não está cadastrada na UAB e que tem outra empresa junto na salinha. Essa empresa foi constituída em 29 de julho do ano passado, um pouquinho antes, um pouquinho antes de cancelar esse pedido da compra do outro produto. Ela não tem qualquer estrutura para responder uma ação de responsabilidade civil. Qualquer complicação com esse remédio não tem a estrutura física para responder. Não possui atendimento do consumidor. diante dessa catástrofe humana anunciada de usar na criança um produto, um canhão sem bala, daqui pode ser um canhão sem bala. Nós mandamos no melhor laboratório que tem aqui em Campinas de espectrometria de massa, o LNBio, para avaliar o produto, saber o que tem nesse produto. E uma coisa importante, eles mostram que esse produto tem, aqui à direita é esse aqui, tem quatro proteínas que não estavam, que fazem parte dentro desse medicamento, mas o outro 39. Quando se vai analisar essas quatro, são todas do mesmo perfil. Quer dizer, na realidade, nós temos uma proteína que está dentro desse frasco. agora, nesta aqui, peptídeos, são quase 400. Neste aqui, são quase 400. Esse aqui, são 384 ou 394 peptídeos contaminantes. Esse aqui, o grau de pureza é muito maior. Nós, da medicina, sabemos. Vocês, da farmácia, sabem. a hora que tem impureza junto com o princípio ativo, essa impureza interfere na ação terapêutica. Interfere na ação quer quanto a eficácia, quer quanto a possível aumento da toxicidade. E impurezas que também podem estar relacionadas com os outros medicamentos que são usados. E o que é importante? importante. E eu vou deixar aqui, viu, Paula, vou deixar aqui o inteiro teor dessas impurezas. Está aqui nesse envelope que eu vou deixar para você. Essas impurezas, no LNBio, tem nome, sobrenome, tudo arrumadinho. O número, quase 400, com nome, sobrenome, direitinho. Uma delas se chama lactamase. E quando a pessoa sabe o que é lactamase, vai dizer, puxa, talvez isso possa interferir com a sensibilidade ou a resistência aos antibióticos. Com muita frequência, criança com câncer tem infecção, tem que tomar antibiótico. Mas se ela está tomando um produto que está contaminado com uma coisa chamada lactamase, pode interferir não só na ação contra a leucemia, como na resistência ou não sensibilidade aos antibióticos. Isso daqui é uma coisa extremamente preocupante na hora que a gente vê essa intensidade de contaminantes que tem nesse frasco. Mas de uma maneira para mim jamais imaginável foi que o LNBio recebe uma ordem expressa para diminuir a intensidade da crítica. E aí vem um ofício paralelo ao laudo. Ao laudo, o laudo tem entre sete a onze páginas de laudo. Tem umas dez, onze tabelas. Aqui tem um inteiro teor que vocês vão ver. É importante o farmacêutico ver. Para ver, é importante o médico ver. Para ver a quantidade de produtos devidamente classificados, devidamente quantificados, e que vem em cima desse lado uma outra cartinha escrita assim, olha, não é bem assim, porque o LNBio ele não assume a integridade da origem desse produto e nem a integridade do frasco. O frasco é de vidro e hermeticamente fechado. E para tirar o lacre, qualquer pessoa vê que tirou o lacre. Então, o LNBio para se resguardar diante lá do Ministério da Saúde, ele diz assim, o LNBio não assume a responsabilidade da origem, assim, veio de Beijing mesmo ou não? Veio do Ministério, está certo? Nem da origem e nem da integridade física dos frascos. Eu acho isso de uma maledicência incomensurável. porque os frascos foram entregues pelo Bodrino. Isso, eu vi, então, pela primeira vez, essa tendenciosidade em escamotear, em driblar uma evidência que é um laudo técnico muito bem feito. Quem assina o laudo técnico são três profissionais do LNBio. é, mas essa cartinha vem assinada por uma pessoa que diz que não é bem assim, que ela não assume a integridade. Talvez sugerindo que o Bodrino tenha aberto o frasco, enfiou a impureza lá dentro, etc. Mas qualquer técnico de laboratório, ainda mais do perfil do LNBio, sabe ver se o frasco está com a tampa ou se está até a tampa. Se tirou o lacre, não tirou o lacre. E daqui é uma coisa simples. Então, é uma coisa séria porque o próprio Ministério da Saúde pega essa frasezinha maléfica e põe na nota do Ministério da Saúde onde ele escreve que o Bodrino tem má fé. É uma coisa terrível. Então, a nota do Ministério põe que o Bodrino tem má fé porque deixa sob suspeita o Bodrino e se nós trouxemos isso daqui de beijinho mesmo ou não ou se não veio de outro lugar e que talvez o Bodrino tenha tirado o lacre para pôr impureza lá dentro. Uma coisa que é importante em cima dessa posição do Ministério o Bodrino então pediu para fazer num laboratório internacional lá nos Estados Unidos. E esse laboratório internacional ele mostra também de uma maneira muito importante que nós pagamos para fazer o exame no laboratório lá nos Estados Unidos. e ele mostra que esse remédio ele tem de produtos estranhos dá menos ao redor de 0,5%. 0,5%. E esse remédio aqui metade é de impureza. Mas é incrível a maledicência do Ministério da Saúde que diz assim esse laboratório lá dos Estados Unidos não é credenciado pela Anvisa. E assim sendo vamos ignorar. Eu acho um absurdo tudo isso. Como cidadão falar assim o cara assim subestima. Além de subestimar a nossa capacidade de raciocínio ele ignora o direito à vida. Ele ignora que são crianças sujeitas a isso. Ele ignora que muita criança pode morrer a hora que eu vou para a guerra com um canhão sem bala. E o que é pior? Nessa guerra que a gente usa quatro armas o canhão sem bala as outras conseguem dar uma maneirada na célula maligna. Então a criança não vai ter sintoma aqui porque as três outras diminuem um pouco. Mas deixa o bandido numa quantidade suficiente para criar força crescer se multiplicar e recidivar daqui quatro, cinco meses. Só que a hora que recai quatro, cinco meses depois a mãe da criança não vai conseguir provar que foi por causa desse canhão que não funcionava. Ela não vai conseguir provar. Mas nós já sabemos que se nós matarmos de maneira eficaz todas as células nós temos em quatro semanas 97% acaba com as células. E se eu acabar com as células em quatro semanas a chance de cura cai em 80%. nós do Baudrina estamos lutando para chegar em 100% de cura. Porque perder 20 crianças por leucemia é um sofrimento atroz. Mesmo que seja 20 em 100. Mas se nós não acabarmos se no final de quatro semanas eu tiver um em mil células de célula maligna ou 1% 1 em mil de célula maligna as chances de cura dessa criança vai cair para menos de 50%. Então é uma responsabilidade que não existe farmacovigilância nisso daí. Existe é a pessoa entender que ela tem que ir para o lugar onde o bandido se esconde e vê lá ele está presente sim ou não. Em que número ele está. E para fazer isso tem que fazer o mielograma e tem que quantificar as células remanescentes. É uma coisa assim alienante dizer que vai fazer farmacovigilância em cima de olhar na medula ósea da criança. Porque não é a presença de diarreia urticar e febre que vai me dizer se o bandido está lá ou não. Então eu considero uma coisa nefasta mas nefasta quando a comissão de farmácia a comissão federal de farmácia não se posiciona. A comissão nacional de farmácia devia falar é põe na cadeia quando fala uma besteira dessa. Então o silêncio da comissão nacional de farmácia o silêncio dos nossos secretários municipais e estaduais de saúde que estão vendo uma coisa dessas e ficam calados calados por causa do emprego calado por causa do dinheiro do salário calado porque vai ser candidato e não sei o que etc. Esse silêncio é criminoso e é algo que afeta a todos nós e nós precisamos de uma maneira muito clara repudiar o que a gente vem vislumbrando no Brasil da maior crise moral que nós estamos vivenciando nesses 30, 40 anos. Diante dessa rejeição tendenciosa do Ministério da Saúde para o LNBio que é um dos melhores laboratórios que a gente conhece aqui no Brasil pela rejeição do laboratório nos Estados Unidos que não é credenciado pela Anvisa o ministro manda fazer na Fiocruz na Fiocruz eu tive informação por telefone de um professor cirurgião oncológico que foi dar aula na Fiocruz e ele me liga lá do Rio de Janeiro e diz assim Silvio eu estou surpreso que na Fiocruz já existe um clima de medo para não analisar esse produto existe na Fiocruz a recomendação para não falar mal desse produto isso um mês antes de ser feito o laudo mas aí faz na Fiocruz e nós recebemos o laudo da Fiocruz a hora que a gente que eu vou dar para você viu Paulo a hora que a gente recebe o laudo da Fiocruz nem precisa ser médico nem precisa ser farmacêutico para ler a precariedade do laudo a precariedade do laudo desse produto na Fiocruz escreve assim além de uma proteína compatível com as paraginases quem é da área da farmácia ou da medicina sabe não tem compatível com ou é ou não é então a gente já vê a coisa tendenciosa escrito assim além da proteína compatível com as paraginases eu vou ler aqui há outras proteínas que foram detectadas com o peso molecular quer dizer o peso dela acima e abaixo do esperado então nós perguntamos que proteínas são essas detectadas acima e abaixo quais são elas ah eu não sei como que o senhor não sabe ah não tem normativa da Anvisa para comparar falam é então por que que faz um exame se não tem como comparar é grosseiro isso nem aluno do segundo ano de farmácia do segundo ano de bioquímica fala uma impropriedade dessa daí eles fazem espectrometria de massa que é o exame que nós fizemos na LNBIL a diferença é água para o vinho e na espectrometria de massa também eles dizem assim foram identificados íons compatíveis com as paragenases falam é de novo repete e outros íons precursores também foram vistos contaminantes com massa e carga diferente da esperada aí você pergunta quais são aí eu não sei quantos são aí eu não sei no exame que nós vimos eu fui aprender nesse aqui tem quatro e ali tem quase 40 aqui tem um em próprio lá tem 400 impróprios aí a gente pergunta na Fiocruz e aí quantos são ah não sei e por que que não sabe ah eu não sei sabe porque eu não sei escrito não há monografia da Anvisa pode ir para análise do produto então se não tem monografia não tem um pop não tem uma normativa uma apostila da Anvisa para interpretar então não faz o exame então não faz o exame não faz o exame agora o que que é mais crítico e criminoso criminoso na acepção de crime onde de em cima desse laudo absurdo vem uma nota emitida pelo Ministério da Saúde no dia 19 de maio agora nesse sábado que passou uma nota no site do Ministério distribuído para todos os hospitais do Brasil para o Conselho Federal de Farmácia para o Conselho Federal de Medicina dizendo assim o laudo da Fiocruz deixa tranquilo acredita que é escraviço deixa tranquilo para dizer que esse produto é asparaginase ele omite em dizer de todas as impurezas que estão que esse laboratório do Rio não define nem qualidade nem quantidade ele omite mas vem no parágrafo seguinte o diretor do DAF que é o Departamento de Extentos Farmacêuticos diz assim este laudo fala que o produto é asparaginase e que ele é efetivo para combater o câncer falou é meu senhor como é que o senhor vai de uma coisa que está num laudo tão lefasto como esse chegar a inferir que ele é efetivo na cura contra o câncer essa coisa é importante porque na realidade a gente mostra uma mentira atrás da outra uma série de impropriedades o pior é que tem gente que acredita então nós perguntamos aqui para o ministério então se for verdade que você diz que é seguro para combater o câncer me diz o seguinte ele escreve assim a leoginase tem a ação terapêutica desejada você fala é porque o mundo não sabe só quem sabe é o ministério da saúde do Brasil só ele então nós perguntamos para o ministério isso e você como médico sabe e mesmo na farmácia que estudo clínico tem que ter aprovação do Conep então nós perguntamos para o senhor ministro e eu acho que a câmara de vereadores de Campinas devia perguntar para o senhor ministro esse estudo clínico da leoginase foi aprovado pela comissão de ética em pesquisa dos hospitais que participam tem aprovação da comissão nacional de estudo em seres humanos Conep as pessoas que estão participando desse estudo autorizam tem o termo de consentimento assinado que estão participando porque se não tivermos assinatura do termo de consentimento quem vai autorizar que o filho dele seja cobaia para usar um produto que não tem nenhuma evidência na literatura a pessoa tem que assinar que ela concorda porque se ela não assinar se não tiver aprovação do CEP institucional do hospital se não tiver Conep autorizando se não existe o nome do investigador principal quem é o responsável por esse estudo nós estaremos vivenciando hoje o que aconteceu em Auschwitz no campo de concentração onde as pessoas eram sujeitas a experimentos sem terem o direito de opinarem se autorizavam ou não eu considero isso um crime hediondo quando nós pegamos crianças brasileiras fazer um estudo eu falo e aí quem é o pesquisador principal onde que tem autorização do Conep comissão nacional de estudo em seres humanos aprovando pegar criança brasileira de Roraima do Amazonas do Pará etc para usar esse produto que a gente não sabe se funciona nós não estamos analisando se o produto é bom ou não nós estamos dizendo que é um canhão mas eu não sei se tem bala efetiva lá dentro e precisamos da comprovação é um ultraje nós olharmos os secretários municipais de saúde os secretários estaduais de saúde o ministério da saúde a comissão de justiça e de direitos humanos quem cuida da criança e do adolescente vê uma coisa dessas que está acontecendo e nós ficarmos calados uma coisa que é importante é uma imperícia médica o médico prescrever um remode desse e uma coisa importante a comissão de farmácia deve cuidar melhor das coisas porque quando ele diz eu vou fazer fármaco vigilância nós temos que perguntar qual são os critérios de toxicidade que o senhor vai ver não é mandar o fiscal ir lá registrar se vomitou ou não quando se trabalha em estudo clínico que ele falou que está fazendo estudo quais são os critérios são critérios internacionalmente reconhecidos onde estão sendo coletados de maneira sistemática esses dados porque nós não estamos brincando nós estamos dizendo que o ministério diz que esse remédio é eficaz então prova está fazendo estudo então mostra o estudo aprovou não aprovou qual o critério quem é o pesquisador principal porque não pode decidir um representante político para ser o investigador de tratar com esse remédio em criança não pode não pode pôr leigo para cuidar de um negócio desses então o que é importante análise da Fiocruz contém uma série de impropriedades não só no teste de segurança o teste de segurança da Fiocruz é totalmente inapropriado para a interpretação o INCQS Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Saúde vinculado a Fiocruz ele comprova a ação do medicamento a gente fica pensando assim como pode uma pessoa técnica de um laboratório dizer que ele comprova a ação a ação de medicamento é no ser humano e no ser humano tem outros critérios para avaliar então é uma mentira é uma impropriedade atrás da outra de uma maneira assentosa e uma coisa também fraudulenta é quando o ministro da saúde diz assim nós estamos o teste de segurança que nós estamos acompanhando junto às unidades onde distribuíram isso a gente pergunta se o ministro acompanhar quer dizer o que quer dizer o que acompanhar porque se eu levo para a guerra um canhão que não tem bala o canhão fica lá direitinho volta direitinho aí fala assim para o general e aí o canhão ele fala está tudo bem viu algum problema não, não vi problema no canhão mas se o canhão não funciona não vê nada é de uma coisa tão grosseira e que eu falo assim nós brasileiros não merecemos uma agressão uma uma informação dessa forma mas o pior ainda são esses laboratórios como Fiocruz como INSS que se sujeitam a uma pressão externa do ministério passou tão laudo tão precário como isso da mesma forma põe assim e também informação do INSS que como no Brasil ainda não está reconhecida a farmacopéia chinesa pelo Conselho Federal de Farmácia não é necessário fazer ensaio de equivalência eu falo meu senhor eu acho que estão brincando com a gente se o Brasil não reconhece a farmacopéia chinesa como é que compra um produto de uma farmacopéia que ele não reconhece segundo se ele diz que não tem com o que comparar eu falo assim eu compro uma coisa sem ter termos de comparação sem saber nada um diretor do Canadá escreveu assim para mim você estaria disposta a fazer um estudo clínico em crianças eu respondi doutor Barr é um cara eminente no Canadá eu não tenho coragem de dar isso nem para um cachorro vocês sabem que o cachorro tem leucemia mas eu não teria coragem de dar isso para um cachorro então é uma afronta o que a gente está vivenciando então para a identificação nós mandamos também depois essa análise da Fiocruz nós mandamos para o Instituto de Química da Unicamp e do Instituto de Química da Unicamp o professor Fábio ele diz numa linguagem clara que a interpretação da Fiocruz é enganosa então é uma vergonha quando nós vemos a manipulação das entidades públicas com o objetivo de mascarar ludibriar uma coisa dessa natureza aí eu digo assim tendo sido coordenadora dos estudos clínicos da leucemia de criança e na realidade eu tenho que confessar que jamais eu queria cuidar da leucemia de criança porque eu sabia que ia morrer a peninha de mim mesma ultrapassava o desejo de curar a criança eu não queria entrar numa área que eu sabia que 98% ia morrer mas a vida dá uns trejeitos assim e de repente eu fui encarregada de escrever a primeira pesquisa clínica de tratamento da leucemia da criança e tive assim o privilégio de receber toda a instrução dos Estados Unidos como é que faz um estudo clínico e para a surpresa isso em 1980 muitos de vocês não eram nascidos 1980 eu escrevo primeira pesquisa clínica de tratamento da leucemia e com os mesmos médicos que existiam no Brasil com os mesmos remédios que existiam no Brasil não tinha asparaginase ainda nós saímos de menos de 2% de chance de cura para 40% de cura o primeiro menino que eu resolvi fazer isso hoje é um dentista casado com filho etc e a partir dessa primeira coisa de sistematização de trabalho monitoramento dos resultados eu aprendi a fazer monitoramento dos resultados com meus colegas dos Estados Unidos nós saímos no estudo de 1980 para 40% fizemos já seis estudos até agora e agora estamos com 80% eu falo meu Deus que legal ter vivenciado essa história e é uma coisa que é importante é necessário controle da pesquisa um controle interno e uma monitoria externa onde podemos ficar fechado em si mesmos então o Baldrini coordena estudos de 80 hospitais que recebem esses casos e nós conferimos se é leucemia mesmo como é que foi a resposta no oitavo dia no décimo quinto dia e a gente vai torcendo para que a criança consiga chegar no 97% essa monitoria é a peça chave para a gente conseguir garantir chances de cura de 80% eu considero totalmente uma imperícia quando um médico prescreve uma coisa que ele não sabe e considero um crime um crime pré-anunciado é como deixar uma criança no alto de um prédio e a janela sem proteção a gente sabe que pode acontecer usar um produto que não está com eficácia comprovada e nem segurança mas pior ainda é que se o ministério está fazendo assim chamado estudo entre aspas porque não deve ter metodologia reconhecida não deve ter o nome do pesquisador responsável não deve ter aprovação da Conep não deve ter aprovação do comissão de ética em pesquisa do hospital não deve ter termos de consentimento do responsável pela criança isso é um crime e uma catástrofe devidamente anunciada e o que é mais importante o mais importante é que dentro dessa compra a própria legislação vigente no país exige o termo de segurança comprovação da eficácia e segurança do produto eu agradeço muito Paulo a oportunidade da Câmara se sensibilizar com uma questão tão séria como essa é uma questão que transcende a área da saúde ela caminha na ética ela caminha na moralidade ela caminha no assédio as instituições públicas para não se pronunciarem ela é uma vergonha nacional e a Organização Mundial de Saúde junto com a Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica e a União Internacional de Combate ao Câncer já foram devidamente informados e deverão mandar nesta próxima semana para o Ministro da Saúde para ele rever o que ele está fazendo porque com certeza nós teremos um regresso das chances de cura para a década de 1970 com sério prejuízo da vida dessas crianças do Brasil Obrigada Pelo continuidade nesse debate queria agradecer a presença do meu amigo e também vereador dessa casa pastor Elias Azevedo que se encontra presente e não vai poder fazer parte da mesa muito obrigado pastor eu podia fazer só uma parte eu queria fazer uma parte outra coisa que me trouxeram agora depois poxa o seu ministro vai ter que fazer penitência de tanta mentira que ele fala ele diz que esse remédio aqui não tem estudo comprovando eficácia ele diz e escreve isso mas reitero ele é só um engenheiro ele não sabe o que ele fala ele recebe essa informação dos assessores dele que estão completamente equivocados diz que não tem nenhum estudo então estou trazendo aqui a coletânea e não fiz mais porque o Paulo não vai querer ler tudo mas da farmácia e da medicina pode ler que são de maneira clara que esse produto asparaginase medac tem as referências bibliográficas de amplos estudos internacionais em revistas indexadas que mostram que é mentira quando ele diz que não tem nenhum estudo então aqui então é a comprovação é para isso que serve a literatura para comprovar que esse produto é conhecido uma coisa que eu quero sabe que mulher sempre fala né dá para fechar nós não estamos não somos críticos se é China Índia Paquistão de onde é porque Campinas e falo Boldrini nós fomos os únicos desse país que fizemos uma denúncia contra o laboratório Lili americano para nós não importa a nacionalidade do fraudador não importa a nacionalidade de quem vai vender remédio que não funciona para o governo brasileiro porque governo que não fiscaliza o que compra compra mal então o Boldrini foi o primeiro e o único o centro do Brasil que fez o diagnóstico muito bem comprovado dentro daquelas quatro drogas que não era asparaginase que estava com problema era um remédio da Lili e que jamais a gente ia suspeitar que um laboratório americano fosse vender um produto vencido para o Ministério da Saúde o produto que a Lili vendeu para a central de medicamentos tinha menos de um por cento do princípio ativo é um canhão com menos de um por cento do princípio ativo quando o Ministério da Saúde não fiscaliza o que compra pode contar que vai ter maledicência no meio e aí falasse mas como que ninguém percebeu sei lá porque ninguém percebeu porque fazendo estudo sistemático a gente vê então para um laboratório Lili americano ele vende para o Ministério um produto com um por cento do princípio ativo e o que é mais importante quando o Boldrini faz a denúncia de que alguma coisa estava acontecendo com esses quatro produtos o Ministério falasse não está tudo bem fizemos exames e está tudo bem etc eu falei mas meu senhor eu estou vendo que não está bem não está tudo bem pus numa mala os produtos e no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos NIH nós mandamos lá examinar os quatro mandamos para Memphis grande centro de câncer analisar os quatro Memphis diz assim desses produtos todos estão bons exceto o Oncovim da Lili que tem menos de um por cento de cívico ativo o Washington NIH não é órgão público diz assim todos estão bons exceto o Oncovim da Lili com esses dois pareceres nós entramos com a ação contra a Lili ela foi punida foi ela perdeu na primeira instância perdeu na contraprova ela foi recorrendo foi para a segunda instância para a terceira instância foi embora do Brasil e não pagou o que ela tinha sido condenada que era equivalente a mil reais de hoje ela não paga para reconhecer não reconhecer o crime vai embora vai embora e aí a procuradoria de São Paulo me liga a questão de três anos dizia assim sabe doutora Silvia nós já analisamos todo o processo da Lili e chegamos a conclusão que ela é culpada eu falei o seu meritíssimo procurador me espanta a inoperância de vocês a Lili não pagou ela já foi embora do Brasil e as nove criancinhas que usaram um remédio que não funcionava as nove estão devidamente mortas e enterradas isso é Brasil eu acho que a área da saúde Paulo tem obrigação de levantar uma bandeira contra essas impropriedades que talvez valesse a pena a gente ser o país tupiniquim junto com os índios mesmo do que ser um país onde nós temos uma justiça que não está funcionando onde nós temos um ministério da saúde que não zela pela saúde quem zela pelas crianças que não zela então eu acho que é uma coisa imoral imoral no sentido do que nós estamos vivenciando obrigado obrigado eu vou passar a palavra daqui a pouco para o vereador Paulo Haddad e para o vereador Ailton e para o Rodrigo para se manifestar mas eu tenho uma dúvida aqui doutora qual que é a diferença de preço de um remédio e outro eu não sei se a doutora esse daqui custa 38 dólares esse daqui no mundo custa 224 dólares só que para o ministério da saúde eles fazem um abatimento e sai 173 ou 137 dólares quer dizer daqui é mais caro que isso entendi doutora eu queria também aqui saber da sua senhoria se já existe algum procedimento criminal com relação a esta questão que a senhora levantou se tem alguma coisa eu queria também que a senhora esclarecesse com relação a liminar na justiça que o Budrini já conseguiu como é que está essa situação a liminar foi dada pela justiça federal foi dada a liminar favorável ao Budrini intimando o ministério da saúde a comprar asparaginase comercialmente disponível no mundo mas o ministro disse que ele vai recorrer e nós sabemos também como é a insegurança desse desse turnover que se fazem entre os juízes de um cássio outro de escássio etc então mas nós estamos nós para resolvermos a questão importamos com pessoa física asparaginase numa outra modalidade dela um outro nome comercial importamos 24 frascos com pessoa física porque como pessoa jurídica é uma coisa inacreditável o hospital está proibido de comprar um remédio que ele julga importante precisa de autorização da visa então eu não sei se é a mesma legislação para uísque para cigarros é tudo igual não sei mas para remédio não pode então nós compamos com pessoa física só que nessa compra para atender todos os doentes nosso consumo médio é de 150 frascos por mês e a gente sempre tem um estoque para três meses né para comprar 500 frascos é mais de meio milhão de reais aí então vamos fazer pessoa jurídica e fazer campanha para conseguir conseguimos eliminar conseguimos aprovação da visa para importar o prazo médio até importação de quase três meses em caráter de urgência para ver se apronta mais já chegou no Brasil mas está aguardando a liberação da visa para que o produto chegue aqui em Campinas pode ser que chegue na semana que vem o fato é que nós já temos essa de compra em pessoa física pessoa física aí nós temos a pessoa jurídica que estamos indo e nós devemos pedir dentro desse laudo dado pelo juiz fazermos a solicitação de importação para o Ministério da Saúde para que no dia primeiro de setembro nós já tenhamos comprados pelo Ministério 150 frascos de Boudrina mas a gente corre o risco do Ministério derrubar esse parecido o vereador Ailton quer fazer uma interrogação seria oportuno o senhor esse desconto doutora que o governo tem vocês conseguem ter também esse desconto que o governo compra o desconto desse mais caro o governo vai comprar pelo mesmo preço que o próprio ministro Barros o Renato Barros ele assinou essa compra em dezembro de 2016 então o ministro vai comprar a mesma compra que ele já tinha autorizado em dezembro de 2016 ele vai comprar pelo mesmo preço já com abatimento nós queremos que ele pague porque o Boudrina vai ter que arranjar agora de imediato dá 600 quase 700 mil reais para pagar os 500 frascos mas a gente sabe que ele pode recorrer e algum juiz de plantão dá o veto doutor eu não sei se eu entendi a pergunta do vereador aqui ou se a resposta disse que se o Boudrine comprando como pessoa física ou pessoa jurídica tem direito a esse desconto que o ministério da saúde dá porque a senhora falou que está comprando como pessoa física eu acredito que foi essa a interrogação então o laboratório a nossa administração junto com o mesmo porque porque que nós compramos o mesmo porque para uma pessoa vender para o ministério para a pessoa física comprar precisam uns 14 documentos para os pais das crianças para evidenciarem tudo com firma reconhecida em cartório doente do sujo não sabe nem que existe cartório está certo tem que assinar uma procuração que ele vai demorar três dias para entender numa linguagem técnica e tem que assinar com firma reconhecida etc tem que ter atestado de residência cujo nome que está na residência é o mesmo na declaração do imposto de renda é uma tormenta para os nossos pacientes porque todos têm casa alugada aí tem que arranjar o proprietário fazer firma reconhecida etc demoramos em média três semanas até a família trazer os documentos para nós entrarmos com pedido de pessoa física para a pessoa jurídica a documentação então é maior então nós aproveitamos essa importação que já estava aprovada pelo ministério então se já está aprovada todos os documentos estão lá e embarcamos na mesma na mesma empresa de forma que o ministério da saúde ele aprovou essa importação pediu mais alguns documentos para a empresa eu esqueci a tua pergunta ah o valor então o próprio laboratório falou assim eu vou vender para vocês no mesmo preço que eu fiz no ministério foi uma decisão do laboratório o vereador Paulo Haddad se eu tenho a palavra boa tarde a todos já estamos aí pós meio dia Rodrigo presidente do conselho da criança adolescente doutora Silvia Brandalize muito nos honra com a presença nosso presidente Paulo Galtério Ailton na farmácia pastor Elias que aqui esteve o público presente público que nos assiste é muito bom ver vocês voluntários aqui na câmara viu é uma oportunidade que a gente tem de saber que existem pessoas que se preocupam e muito com a dor do próximo com a dificuldade que muitos tem com doenças nos seus lares com acolhida o acolhimento doutora Silvia primeiro a minha esposa também é Silvia viu e ela fala bastante e a baixinha não é fácil ela é brava também mas assim como a senhora ela também é uma pessoa dedicada decidida empreendedora e eu fico muito honrado de tê-la aqui viu a senhora deu uma grande explanação tecnicamente foi perfeita nos falou dos 4 mil novos casos que todo ano nós teremos partiu de 2% para 80% de cura e quiçá a senhora consiga com todos os seus protocolos de tratamento da leucemia chegar bem próximo do 100% e porque não 100% algumas coisas me sensibilizam muito eu sou médico sou dentista sou médico de formação cirurgião quando eu tinha que operar criança para mim era muito complicado eu me sensibilizo muito eu acho que a criança é algo que a gente abraça não só com os dois braços mas abraça com o coração também então a gente muitas vezes nos sentimos tocados então os dois extremos a criança e o idoso eles tem que ser amparados eles tem que ter o aconchego talvez de um colo de uma palavra de carinho tão importante esse seu trabalho essa longevidade desse seu trabalho ele se faz única e exclusivamente pela qualidade e pela seriedade com o que a senhora faz da sua profissão aí um instrumento de inclusão um instrumento para poder atender e devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu não é doutora a gente tem uma formação e eu vi que a senhora se formou na Paulista fez aí o seu doutorado na Unicamp eu também tenho uma trajetória na minha formação na Unicamp o doutorado pela Unicamp então a gente recebe isso da sociedade a gente tem que devolver de alguma forma a gente tem que devolver isso é com trabalho com dedicação com muito amor naquilo que a gente faz com paixão na nossa profissão e eu vi as comparações é assim é inegável que isso é extremamente procedente e faço aí questão de estar engrossando essas fileiras com a senhora eu não sou da comissão de saúde até por um aspecto regimental eu não consegui fazer parte dessa comissão mas eu tenho mergulhado muito desse presidente que apesar dele não ser médico ele é advogado de formação e a senhora citou aí o nosso ministro da saúde que é engenheiro mas mesmo não sendo médico ele tem sim o compromisso ele tem que ter a preocupação de saber aquilo que ele está falando de que forma ele está conduzindo uma compra de um medicamento e que esse medicamento vai estar lá na ponta sendo útil ou sendo administrado por uma criança então ele tem que ter essa sensibilidade nós tivemos aí já o ministro José Serra foi um brilhante ministro da saúde também não era se eu não me engano ele economista de formação mas foi um excelente ministro eu acho que o Brasil caminhou muito a gente quebrou todo todo aí uma um hall de coisas que talvez não pudessem ser quebradas e o Serra conseguiu quebrar e hoje nós temos grandes avanços na área de saúde e o que a senhora levantou senhores presentes telespectadores é muito grave é muito grave então eu fico imaginando que se isso não for um caso de saúde pública doutora é um caso de polícia é um caso de polícia me desculpe a sinceridade mas é um caso de polícia né isso é um crime que a gente está cometendo com as nossas crianças nós temos que ter essa sensibilidade nós não podemos nos omitir né eu gostaria que isso fosse administrado por meu filho eu tenho um neto de 3 anos fez 3 anos ontem se eu pudesse escolher algo para ser administrado para ele é óbvio que eu gostaria a gente tem um nível de entendimento mas tem muitas pessoas que não tem esse mesmo nível mas nós que temos nós temos que ter a sensibilidade que eles têm que ser medicado com algo que já é reconhecido e efetivamente reconhecido existem estudos clínicos disso e a senhora mesmo levantou isso aqui então volto a reiterar isso é um caso de polícia e eu a senhora acabou respondendo era um dos meus questionamentos como que o Boldrini estava se virando ele estava conseguindo administrar então a senhora já falou que está comprando esses medicamentos adquirindo aí com recursos próprios então eu vou tem também aqui que a senhora respondeu parcialmente isso isso é uma eu faço dessas palavras com muito pesar no coração perguntar o que o Conselho Estadual de Medicina está fazendo o que o Conselho Federal de Medicina está fazendo o que o Conselho de Farmácia está fazendo o que as secretarias municipais estão fazendo na pessoa dos seus secretários o que o nosso secretário Estadual de Saúde está fazendo e o nosso secretário a nível nacional a gente já sabe o que está fazendo que a senhora falou que ele está defendendo a lei do ginásio então doutora falar que essa essa câmara está sensível essa casa de leis aqui que é de todo cidadão campineiro está sensível a isso pode contar com a gente nós temos sim não não é nós temos a obrigação não é o privilégio de poder ter pessoas que lutam mas assim temos que estar junto com a senhora e a obrigação de compactuar com essa sua luta e engrossar essas fileiras parabenizar mais uma vez o Paulo um amigo eu sou um vereador de primeiro mandato mas não tão pouco sensível às causas do município parabenizar a senhora e todo esse grupo de pessoas que eu tenho certeza que fazem um trabalho maravilhoso e que dão corpo a todo esse trabalho junto com as crianças junto com as crianças que sofrem de um mal que só quem tem só quem passou por isso sabe então parabéns Paulo parabéns pela iniciativa e contem com a gente doutora é um prazer viu eu agradeço suas palavras eu queria informar que o Conselho Federal de Medicina Academia Nacional de Medicina já manifestaram o apoio e mandaram um pedido para a Procuradoria da República avaliar todas as impropriedades administrativas criminais que estão envolvendo esse processo do ponto de vista de secretário estadual nível de participação zero quer dizer omissão em 100% dos secretários municipais eu fiquei surpresa de não encontrar o doutor Carmo aqui porque na realidade é uma área onde ele teve uma formação o Carmo foi meu aluno na medicina formou na área de hematologia é uma coisa séria porque o HC da Unicamp está residendo não sei se o Mário Gatti recebe etc e é uma coisa que mesmo adulto adulto que tem leucemia ou linfoma recebe esse produto é um produto que é usado em leucemia e pacientes com linfoma mas o adulto tem linfoma e também tem leucemia então não é compreensível não termos na Câmara hoje o representante da Secretaria da Saúde da Secretaria Municipal de um traje como esse está certo? mas a Academia de Medicina já se pronunciou mas o que a gente vê é que o pronunciamento bate em ouvido surdo do Ministério o Ministério não está interessado se a pessoa chama atenção etc ele está interessado no acerto que ele fez que eu não sei qual tipo de acerto que ele fez com o laboratório de Beijing e talvez nessa coisa o próprio presidente Temer que recebeu uma carta do Boldrini mostrando todos esses dados de uma maneira clara para ele entender e o presidente vem da área da justiça a hora que a pessoa vem da área da justiça e vê essa série de impropriedades que coloca a criança no risco de vida calculado o presidente também não respondeu então o ouvido surdo talvez seja uma maneira de ir caminhando nessa coisa que nós estamos vivenciando mas obrigado obrigado vereador Paulo Haddad vereador dessa casa e atuante e que sempre participa das questões de saúde muito embora não faça parte da comissão mas a gente sempre fala que o importante não é ser membro da comissão vereador Paulo Haddad é participar da comissão porque muitas vezes o camarada é membro da comissão de saúde mas não comparece nas discussões da comissão então a mesma coisa que se não fosse malgrado oficializado para tal mas eu queria que agora os presentes apresentam aqui o Rodrigo Otávio Teixeira Neto que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente porque não de defesa não é Rodrigo eu falei com ele quando eu o convidei e eu fui pessoalmente e eu falei Rodrigo nós temos uma questão séria com relação ao Boldrini e nós precisamos levantar a voz eu sou presidente da comissão de saúde e verifico que a cidade não pode ficar surda assim como disse a doutora Silvia a esse clamor a esse essa defesa da doutora na luta contra essa questão da utilização desse medicamento que não se tem certeza da sua eficácia ele falou Paulo pode contar comigo então eu fico muito feliz porque nós também convidamos outras autoridades algumas justificaram de forma justa nós convidamos a juíza da infância e juventude aqui de Campinas e ela foi de uma propriedade muito grande vereadora doutora Silvia ela disse eu recuso a participação nesse debate que está sendo feito aí na Câmara Municipal de Campinas porque eu posso ter que manifestar acerca de algum processo judicial com o pedido desse documento e eu vou estar explanando antecipadamente a minha posição então eu não posso participar é muito bonito essa resposta dela porque hoje a gente vê na justiça doutora Silvia os juízes em especial das altas cortes se pronunciando em entrevistas pela imprensa em processos que eles ainda vão julgar o que é proibido por lei mas como a gente é técnico em direito a gente sabe disso e a gente vê que aqui de baixo tem gente que respeita e a gente justificou a gente entendeu que ela tinha razão em não ver aqui também mas Rodrigo eu queria que você falasse um pouquinho do conselho de defesa da criança adolescente de direitos e que você dentro das suas limitações que nós sabemos que todos nós temos o que que você poderia ajudar nessa luta ok obrigado pela palavra Paulo primeiro eu queria cumprimentar a mesa o vereador Paulo Haddad o vereador Ailton da farmácia o próprio Paulo Galtério e a doutora Silvia Brandalize é uma honra estar aqui e antes de falar qualquer coisa cumprimentar a plateia também os voluntários eu também sou voluntário numa entidade que eu já dirigi e hoje sou vice-presidente que é o CPTI Centro Promocional TIE Leite estou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por conta desse trabalho social mas eu queria Paulo primeiro cumprimentar você por trazer esse assunto para dentro da Câmara que é muito importante e eu confesso que até esse momento de hoje aqui com os esclarecimentos da doutora Silvia eu tinha muito pouco conhecimento de todo esse conteúdo que está por trás dessa rejeição a esse medicamento que vem da China eu acho também importante dizer de onde eu venho para que a gente possa entender eu sou engenheiro de alimentos e por muitos anos fui pesquisador científico do Itaal no Instituto de Tecnologia de Alimentos fui diretor do Itaal portanto quando você fala de todos esses protocolos científicos eu conheço bem também essa área eu não sou da área médica mas posso entender realmente de todas essas falhas que você fala nesse processo nessa defesa que o ministério faz de alguma coisa que ele não tem meios de defender agora em relação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o papel principal desses conselhos é a proteção e a defesa das crianças e dos adolescentes não há meio mais eficaz de proteger essas crianças do que a prevenção é aí que a gente impede qualquer violação à criança eu acho que esse é um ato de prevenção realmente eu fico muito preocupado porque você trouxe coisas questões muito graves gravíssimas que são até crime então o que eu acho doutora Silvia é que a gente eu vou colocar essa questão para os meus pares dentro do Conselho e queria depois conversar com você mais a miúde para ver que ações nós podemos fazer que possam somar esforços porque não há dúvida nenhuma que nós estamos ao seu lado e até um privilégio a gente ter na nossa cidade uma organização como o Boldrini que é um orgulho de Campinas mas realmente a gente sabe que o Boldrini não é Campinas o Boldrini é o nosso país inclusive pessoas de outros países que recorrem ao Boldrini e quando a gente fala em criança o nosso conselho tem o dever de proteger as crianças da nossa cidade mas criança tem todas as cidades tem todo o nosso país então a preocupação realmente é muito ampla eu assim de pronto acho que a gente tem que do meu ponto de vista o nosso conselho tem que acionar o conselho estadual que é o Condeca o conselho estadual que tem a mesma função do conselho municipal e o Conanda que é o conselho nacional também acho que nós temos que acionar o nosso secretário de saúde da nossa cidade a promotoria pública de defesa da criança e do adolescente porque eu acho que é uma situação realmente extremamente grave eu realmente não tinha esse sentido a gente ouve ler o jornal mas muito por alto e também aparecem várias versões mesmo na internet mas agora vendo os dados que você apresenta aqui realmente é muito preocupante e também você apresenta todas as dificuldades todas as barreiras que foram colocadas no caminho até para comprar com recursos próprios um medicamento que é o correto que vocês têm comprovado a eficácia porque o Boudrini não começou hoje com essa questão e até essas dificuldades são impensáveis como você diz eu não sei se em outras áreas tem tantas tantas barreiras e um outro fato muito grave eu sou também dessa área científica quando você fala da pressão sofrida pela Fiocruz pelo INCQS que eu sempre tive em conta que são organismos muito sérios no nosso país mas pelo que você traz aqui estão sofrendo uma influência política que é impensável na área técnica se nós formos nos submeter a isso estamos mortos então realmente eu acho que o nosso conselho tem a obrigação de somar esforços com vocês pelas crianças do nosso país e pela integridade do nosso país porque nós não podemos admitir isso a despeito do que vem acontecendo na área política que a gente está extremamente envergonhado e meio perdido com tudo que vem acontecendo mas não podemos deixar que a área técnica também seja contaminada por isso porque aí a confiança se perde totalmente eu acredito que nós vamos chegar a bom termo eu acho que essa luta é uma luta que vale a pena estar presente nós temos a obrigação de estar presente não só como presidente do CMDCA mas como cidadão porque eu realmente quando me aposentei do Itaú eu abracei a causa social sou um aprendiz da causa social mas a gente tem um amor extremo às crianças eu acredito que a gente possa fazer transformações no nosso país a partir das nossas crianças que estão abandonadas nas periferias da cidade nós temos um potencial humano nessas crianças imenso que está jogado na lata do lixo se nós não cuidarmos das nossas crianças na parte da prevenção não vai ter dinheiro para conseguir fazer a parte curativa disso nós estamos vivenciando isso nas prisões no envolvimento no envolvimento com drogas então realmente para mim eu jamais imaginei estar no papel que eu estou hoje não escolhi isso como você disse a vida a gente acha que a gente planeja a vida da gente mas é não é verdade as coisas vão acontecendo você recebe chamamentos você percebe o trabalho de algumas pessoas que te contaminam nesse caso para o bem e você vai se envolvendo e isso traz também uma série de satisfações mas traz também muitas responsabilidades então eu acho muito importante a gente estar juntos nessa defesa das nossas crianças então contem com o CMDCA eu vou depois conversar com a doutora para a gente ter mais elementos e se a doutora tiver sugestões de onde mais a gente possa somar esforços eu estou à disposição eu falo isso em nome dos meus pares lá no nosso colegiado que são pessoas realmente bastante envolvidas nas questões o nosso conselho é um conselho que funciona muito bem na nossa cidade é uma referência inclusive para outras cidades então conte com a gente muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e cumprimentá-la também por esse imenso trabalho que você a sua equipe todos esses voluntários juntos somam no trabalho para salvar vidas que isso é fundamental para o nosso país muito obrigado eu posso responder sim doutora só tem a palavra eu fico profundamente feliz com as suas palavras temos usado reiteradamente o princípio da precaução que eu aprendi lá com os termos jurídicos o princípio da precaução exige que a gente tome uma atitude proativa em relação ao medicamento não eficaz vai ser profundamente benéfica a ampliação dessa indignação que não estão brigando com ninguém nós estamos indignados frente a uma proposta dessa do Ministério da Saúde mas que a comissão de proteção da criança e do adolescente em nível nacional estadual ela se tome assim uma força um pilar importante para proteção das nossas crianças brasileiras e parabenizo você que depois que se aposenta vai se dedicar também a uma obra social de apoio às crianças e uma contribuição para a cidadania obrigada nós vamos dar todos esses documentos para os integrantes aqui da mesa são os documentos que tem os laudos os pareceres etc todos vocês receberão hoje eu vou deixar com o Paulo para analisarem detalhadamente em casa onde é que estão esses pontos e eu peço desculpa por ficar grifando aqui uns nomes porque é uma literatura em inglês que o Paulo vai já para facilitar eu já grifei onde está escrito o nome desse remédio aqui que o ministério teima em dizer que não existe publicação e como o Paulo é da área de direito ele vai saber contra-argumentar com o ministério esses pontos então isso que eu estou entregando para o Paulo todos os documentos vão ser entregues a cada um de vocês integrantes da mesa mas doutora de antemão quero dizer aqui que em conjunto aqui com os demais vereadores que compõem a mesa que é o vereador Paulo Haddad e o vereador Ailton nós entendemos como conveniente dados os esclarecimentos nesse nesse debate que nós vamos enviar ofício via câmara a OAB Ordem dos Advogados do Brasil com a pedir para a TV Câmara disponibilizar esse áudio que é uma entidade civil nós vamos enviar também ao Ministério Público para que tome ciência de que a senhora passou aqui também para o juízo de infância e juventude estaria mandando para o Conselho Regional de Medicina que também tome as providências que entender Conselho Regional de Farmácia para Justiça Federal aqui de Campinas para o nosso Serviço Municipal de Saúde para que evite o uso desse medicamento aqui na cidade de Campinas e para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e nós entendemos também por bem em conjunto aqui com os vereadores da mesa nós vamos fazer uma moção de repúdio a utilização desse medicamento não só aqui na cidade de Campinas mas também do Brasil eu quero eu gostaria eu gostaria só de fazer um pronunciamento para a Comissão de Farmácia que saiu um pronunciamento um manifesto conjunto da Comissão Federal de Farmácia do Conselho Federal de Farmácia e da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica dizendo assim se não existe nada a não ser isto que o médico prescreva isto porque se o médico não prescrever o que está na sua frente ele pode ser processado porque ele não percebeu então para a proteção da classe médica o Conselho Federal de Farmácia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica escrevem e sugerem que se não tem nada usa isto a frase que eu dei é esses conselhos privilegiaram a proteção do médico e quem é que vai cuidar da proteção das crianças não preciso dizer que todos viraram as costas então o Conselho Federal de Farmácia teve uma postura também assim junto com a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica assim se não tem nada então usa isso sem a veemência de solicitar do outro órgão uma atitude mais séria ok mas a gente quer lembrar aqui o vereador Radar vereador Ailton Rodrigo e doutora Silvia da relevância do trabalho da Câmara Municipal de Campinas em especial de todos os vereadores e hoje aqui dessa dessa comissão que como nós somos um poder de Campinas né nós somos um poder assim como o executivo eu queria lembrar sim que de acordo com a lei orgânica do município a obrigação de governar a cidade é do prefeito com a Câmara Municipal de Campinas é a lei orgânica que fala que a obrigação de governo da cidade de Campinas é do prefeito junto com a Câmara Municipal em que se pese papéis distintos mas a responsabilidade de governo é dessa casa então quando nós assumimos aqui a presidência da comissão de saúde eu sempre coloquei junto com os demais integrantes que a gente ia trazer solução para os problemas de saúde aqui em Campinas e não apenas críticas a gente queria montar um trabalho com vereadores para que a gente pudesse identificar os problemas de saúde e eu quero lembrar é muito importante que Campinas saibam e os presentes saibam hoje o prefeito Jonas Donizete gasta em saúde quase um terço da arrecadação do município quando ele tem obrigação de gastar por lei 15% e pela lei orgânica 17% então gasta-se muito em saúde aqui na cidade de Campinas e mesmo assim a gente observa críticas ao trabalho do prefeito a gente percebe um esforço da Secretaria Municipal de Saúde um esforço agora dessa Câmara juntamente com os vereadores no sentido de que a gente saiba se esse montante de recursos realmente estão sendo gastos conforme a necessidade e aonde a gente pode enxugar para gastar melhor porque não é falta de dinheiro o prefeito se a gente comparar com as demais administrações doutora Silva a gente percebe que ele levou em muito o dispêndio com saúde aqui na cidade de Campinas então o nosso propósito aqui como comissão hoje além de abrir espaço a sua autoridade em oncologia em especial de crianças e ao trabalho do Boldrini é levantar para a cidade de Campinas essa questão de uso de um remédio que se não nocivo ao menos até o presente momento não dá indicativos de que mereça ser utilizado e pela gravidade da fala que a senhora colocou aqui e nós acredito não só esse vereador os demais vereadores que nos acompanham o Rodrigo e os presentes nós temos que fazer disso uma caixa de ressonância para os demais órgãos da sociedade civil por isso que eu digo e eu disse e repito que nós vamos enviar ofício a todas estas autoridades com qual objetivo doutora Silvia para que daqui algum tempo daqui alguns meses daqui a uns anos as pessoas responsáveis não se eximam da responsabilidade porque não sabiam ou não tiveram conhecimento do que a doutora expôs para nós aqui simplesmente por isso é evidente que nós temos que ter prudência na nossa fala a gente tem que ter uma série de cautelas mas eu acredito que no ponto que chegou que a doutora coloca assim com bastante clareza uma situação notoriamente prejudicial às crianças deste país que a senhora mereça crédito não só da minha parte mas como de todos nós estamos aqui presentes então era isso a minha fala eu se doutora não tiver mais nenhuma fala a colocar uma colocação e os demais eu vou abrir a palavra para a gente fazer os encerramentos finais sem antes deixar de agradecer em especial a equipe da TV Câmara de Campinas que tem aproximado o trabalho dos vereadores a população que realmente é o papel de uma televisão pública é aproximar essas questões que a cidade tem e que os vereadores discutem eu digo aqui aos presentes aos demais vereadores que a grande maioria dos vereadores dessa casa trabalha e trabalha um sério aqui nas questões da cidade em que pese todo esse problema político que acontece no nosso país hoje tem muita gente boa aqui muita gente preocupada e tem muita gente querendo solução para que se possa melhorar a vida das pessoas da cidade de Campinas eu tenho a palavra eu quero agradecer a doutora Silvia Brandanize pela esplanada o senhor Rodrigo Teixeira o nosso presidente da comissão de saúde Paulo Gautério vereador Paulo Haddad ao público presente que está aqui assistindo essa palestra essa esplanada da doutora Silvia Brandanize a todos que nos assistem pela TV Câmara que o problema é muito sério é sério demais com a saúde não se brinca ainda mais com saúde de criança que é o futuro da gente é o futuro desse país então tem que se haver alguma coisa para que seja resolvido esse problema desse produto que esse produto seja trocado substituído a gente está nós aqui Paulo a gente está enganjado nisso e vocês que estão assistindo nós pela TV Câmara também tem que ter esse apoio de vocês porque é muito sério gente o que vai ser se essas crianças não tiverem o melhor medicamento né então essa é a minha palavra eu quero agradecer a todos muito obrigado vereador Ailton e vereador Paulo Radar se eu tenho considerações finais muito foi dito né eu acho que foi um fórum de discussões extremamente importante doutora pode ter certeza que saiu daqui e nós todos saímos daqui com a sensação de que as coisas tendem a caminhar e caminhar bem eu gostei de saber que o juiz já deu um parecer favorável e vamos torcer eu acredito ainda na justiça apesar de nós estarmos vivendo momentos difíceis no país né nós sabíamos que tinha aí alguns legislativos alguns poderes legislativos alguns poderes executivos corrompidos mas a gente não acreditava que o judiciário estivesse também comprometido mas hoje a gente vê que tem muita gente séria trabalhando então doutora muito obrigado por a senhora trazer eu também algumas das informações que a senhora trouxe eu também não tinha conhecimento e a minha fala é realmente essa é um caso de polícia a gente tem que fazer com que o lado saúde pública ele seja mais importante ou mais relevante do que o lado justiça o lado polícia seria isso a tônica do trabalho seja do legislativo seja do executivo ou das pessoas que estão em cargos que possam trazer um pouco mais de conforto comodidade alento e seriedade no trato do dia a dia parabenizar mais uma vez o vereador agradecer a presença do Rodrigo do Ailton na farmácia tenho amigas aqui dentro desse grupo de pessoas tão bonitas que fazem um trabalho tão maravilhoso peço que Deus dê muita saúde para vocês para a doutora também viu doutora a senhora tem que ter muita saúde muita paz no coração para trabalhar muita perseverança e também a vida não tem preço mas gostaria de terminar minha fala fazendo aí uma menção essa faixa que a senhora trouxe aqui que vocês trouxeram tão carinhosamente que a vida da criança não tem preço obrigado um bom dia a todos governador Paulo Radar Rodrigo se quiser colocar suas considerações finais quero sim Paulo primeiro cumprimentar pelo pela essa manhã que a gente passou aqui ouvindo a doutora Silvia discutindo esse assunto tão importante e vou rememorar aqui o Paulo quando foi ao conselho me convidar para essa reunião me lembro da primeira pergunta que ele me fez o conselho da criança e do adolescente tem alguma coisa a ver com essa questão com essa causa se envolve criança e adolescente temos tudo a ver vocês me desculpem porque eu estou com uma gripe muito forte estou afônico quase eu não vinha aqui hoje se não fosse um assunto tão importante porque minha mulher também está assim ficou lá em casa bastante com problema bastante sério com uma gripe bastante forte mas realmente acho que valeu a pena estar presente aqui e eu queria lembrar que na constituição brasileira no estatuto da criança e do adolescente a criança é prioridade absoluta no nosso país uma prioridade que não tem atenção devida porque prioridade absoluta é tem que passar tudo na frente quando se trata de criança e eu como presidente do conselho às vezes tenho cobrado dos órgãos executivos nossos quando as coisas estão muito burocráticas eu sempre lembro os responsáveis olha criança é prioridade absoluta ela não pode ficar o processo atrás de outros processos que tem outras questões então e realmente essa causa que a partir de agora a gente abraça porque é uma causa extremamente meritória com muito conteúdo realmente faz toda faz todo o conteúdo o conteúdo dela implica que não só o nosso conselho mas realmente o conselho federal estadual esteja envolvido que muito provavelmente eles também não tem essas informações com essa profundidade eu até tenho que achar uma maneira de passar essa informação com conteúdo para que a gente consiga realmente mobilizar todas essas organizações da sociedade civil para aquilo que o Paulo colocou aqui para que não digam amanhã eu não sabia como nós não estávamos sabendo nessa profundidade pode dizer ah mas o conselho apareceu agora apareceu agora mas apareceu porque e isso eu louvo essa oportunidade que o Paulo trouxe esse problema para dentro eu também acho que o Bodrini estava lutando essa causa muito mais na área médica mas eu acho que tem que mobilizar a sociedade realmente e é fundamental que o legislativo entre nisso nós temos que acionar o executivo e temos que acionar a sociedade como um todo porque são as nossas crianças então não é não se trata de filho meu de neto meu mas poderia se tratar também eu acho que a gente tem que estar preocupado com as crianças e a senhora falou aqui hoje a gente perde 20 crianças em 100 a gente já consegue salvar 80 crianças mas nós não podemos perder nenhuma que isso eu acho que é a meta do Bodrini a meta da área médica e realmente quando a gente põe em risco que até esse número de 20 possa aumentar nós não podemos correr risco nenhum eu acho que ali quando fala medicamentos só com eficácia comprovada pode ser qualquer medicamento mas um medicamento que é vital como esse realmente é inaceitável a gente ter a eficácia comprovada e não dessa maneira que foi atestada aqui por alguns laboratórios inclusive nacionais que causam o nosso repúdio então muito obrigado pela oportunidade estamos juntos nessa luta um bom dia a todos muito obrigado doutora Silva eu vou dar alguns minutos para a senhora para a senhora externoar aí o ponto de vista e dizer que nós também abraçamos a causa do Bodrini e vamos estar juntos nessa nesse ar do Hércules forço Hércules esforço de não permitir que essa medicação seja utilizada enquanto não tiver resultados eficazes então a senhora tem a palavra a gente pode encerrar acho que a causa não é do Bodrini a causa é da criança sim, está certo ele tirou a palavra na minha boca na realidade eu fico muito sensibilizada com o interesse do Paulo em discutir uma coisa tão importante como a questão da saúde da criança agradeço Paulo do fundo do coração a tua iniciativa por dar espaço nessa câmara agradeço a todos aqui presentes que expuseram essas observações o Bodrini ele deve ter ficado um pouco fechado em si mesmo até resolver o problema interno de como conseguir esses remédios mas graças a Deus ao trabalho da administradora aqui representada pela dona Luciana aos profissionais que trabalharam exaustivamente nos laudos doutor Pedro Andrés a todos os voluntários que também estão ajudando tanto na administração do hospital como no cuidado dessas crianças mas me sensibiliza muito a bandeira do estatuto da criança e do adolescente e é essa bandeira que a gente clama a cada vez quando a gente fala dona Anvisa libera o remédio o câncer não espera a dona Anvisa ah, mas na minha portaria eu tenho 60 dias para responder mas não pode a criança é prioritário o câncer é prioritário então, essa visão do que está escrito no estatuto da criança e do adolescente ela não está no nosso cotidiano então, eu acho que é importante o papel desse conselho a ampliação para a área jurídica para a área da defesa da criança e do adolescente que cada um na sua aptidão nós na área médica vocês a gente se junte para um clamor que não é do Boudrini que o Boudrini já resolveu comprando isso agora vamos fazer a campanha para arranjar meio milhão de reais mas é um problema da vulnerabilidade da criança brasileira exposta a um produto que a gente não sabe se funciona ou se não funciona eu acho que é com a meta da observação do estatuto da criança e do adolescente com a meta prioridade de salvar as crianças que vale a pena uma ação nacional daqui da Câmara da cidade de Campinas em benefício de todas as crianças do Brasil agradeço mais uma vez o compromisso de vocês obrigado muito obrigado doutora diante dos esclarecimentos a cidade de Campinas a nós em especial e entendendo que nós produzimos o resultado esperado doutora que era levantar e auxiliar nessa luta eu vou me dar por satisfeito acredito que os demais também e vou encerrar esse debate agradecendo a Deus muito obrigado obrigado Campinas e obrigado a todos os presentes Deus abençoe a todos aplausos agradeço Obrigada. 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 ...de um balanço de como foi esse debate agora de manhã. Olha, eu quero dizer que o objetivo desse debate era discutir a eficácia da medicação duvidosa com relação à leucemia, que o Ministério da Saúde determinou que os hospitais do país substituíssem pela medicação mais antiga, a medicação interior. A partir do momento que um hospital, da notoriedade que o Hospital Boldrini tem no país, e com a credibilidade que ele tem e que se recusou a utilizar esse medicamento, porque não tinha confiança na eficácia em seu uso na aplicação das crianças, eu entendi conveniente levantar um debate público aqui nessa casa. Em primeiro lugar, com a pessoa que contestava isso, que é a doutora Silva Brandalize, que é autoridade no tratamento do câncer infantil de criança. E eu entendi, como presidente da Comissão de Saúde, que o local adequado para dar uma voz para toda a sociedade civil, não só de Campinas, como de todo o país, seria a Câmara Municipal de Campinas. Inclusive com a TV Câmara, que agora está aqui e que nos coloca em toda uma rede de transmissão comunicativa. É muito importante trazer para dentro do Legislativo assuntos como esse, porque coloca em questão a saúde das crianças da nossa cidade e do Brasil, porque o Boldrini é referência no assunto quando se trata de câncer. Sim, nós sabemos que o Hospital Boldrini, como referência no tratamento de câncer, quando ele toma uma posição grave como essa, a gente entende que a Câmara é o local adequado, e de fato foi. E nós tiramos desse debate aqui hoje, depois de todos esses esclarecimentos, que nós vamos oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos oficiar ao Juizado de Infância e Juventude, ao Ministério Público, vamos oficiar também ao Conselho Federal de Farmácia, ao Conselho de Medicina e outros órgãos, para que não reste dúvida se amanhã ou depois nós tivermos problemas com crianças mortas, ou com outros prejuízos para essas crianças que vierem a utilizar esse medicamento, que não haja omissão de poder público, porque todos os poderes foram avisados. Então, esse era o objetivo desse debate público com relação à duvidosa eficácia desse medicamento, do qual o Serviço de Oncologia de Crianças está sendo obrigado a fazer por ordem e conta do Ministro da Saúde deste país. Vereador, quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade da TV Câmara, que tem me apoiado aqui nessa Comissão de Saúde, da qual eu assumi, e eu espero dar uma cara nova no trabalho de fiscalização da saúde, por hora no município de Campinas. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigado, Campinas. Eu converso agora com a médica Silvia Brandalize, ela que é presidente do Centro Infantil. Doutora? Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Doutora, eu queria que a senhora falasse para o pessoal de casa a diferença entre os medicamentos, as paraginases do laboratório americano e do laboratório chinês. O princípio ativo, que chama as paraginase, é um medicamento que tira uma comida essencial para a sobrevivência da célula, que chama as paragina. Então, o medicamento retirando esse produto, a célula maligna morre. O que estava no Brasil é de origem alemã e japonesa. Mas nós já tivemos no passado outras as paraginases. A diferença das duas é que aquela conhecida produzida na Alemanha ou produzida nos Estados Unidos, já tem a comprovação da sua eficácia, tem a comprovação de que ela funciona. A gente já tem a garantia das chances de cura, que são crianças que já foram curadas e estão agora na vida adulta, com filhos, etc. Essa chinesa produzida em Beijing não tem nenhuma informação. Não tem informação nem na China, nem em Taiwan, que é lá perto, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, em nada. A única informação que a gente tem com segurança é que Honduras começou a usar essas paraginases chinesas neste ano e não tem dado nenhum. Então, é uma temeridade usar uma ferramenta para matar a célula maligna que não seja conhecida, que não tenha eficácia. É como você levar uma arma, mas que não tem bala lá dentro. A célula maligna, se ela ficar viva, ela vai se multiplicar, vai proliferar e depois de três, seis meses, ela reaparece de novo. Mas câncer não tem a segunda chance. É a primeira chance que você tem que aniquilar. É uma guerra no conceito de guerra. Você tem que ter uma ferramenta forte, armamentos fortes, para destruir todas as células malignas. Não pode deixar uma viva. Porque você deixa uma viva. Ela vai se multiplicando, vai etc, e depois volta. A consequência no uso desse medicamento, a senhora até fez no debate uma comparação muito interessante, que é usar um canhão e não saber se tem bala lá dentro. E a consequência é a vida da criança. A consequência que a gente espera é uma recidiva precoce da doença. E a hora que a recidiva ocorre, a criança passa a ter menos de 10% de chance de cura. Certo. E agora, o que a gente tem que fazer? Tem que levar em discussão esse assunto para a sociedade, para as entidades, órgãos responsáveis pela saúde da cidade, do Brasil? Você sabe que todo pediatra tem a alma de criança. Então, eu queria chamar o mandraque, ou o super-homem, para fazer o quê? Para chegar na cabeça do Ministério da Saúde e dizer assim, não pode fazer uma importação de um produto e ofertar um produto que não tenha eficácia comprovada. O princípio da precaução é a precaução que nós teríamos com o nosso filho e nosso neto. Nós temos que dar para o nosso filho e nosso neto um medicamento seguro. Então, eu queria o super-homem, no sentido de chegar e falar, senhor ministro da saúde, proibido jogar no Brasil um produto que não tem garantia da sua eficácia. Senhor ministro, não é verdade que esse produto está sendo usado em vários países. Não é verdade, só em Honduras. Também não é verdade, senhor ministro, que não tem publicação, que tem várias publicações sobre as parazinases de Beijing, que não é verdade, não tem nenhuma publicação em seres humanos. Então, não é em cima de mentiras que a gente vai trazer uma coisa de alto risco para a criança. Doutora, eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigada, um abraço. Agora a gente encerra o debate público sobre o medicamento asparaginase e você fica com o jornal Câmara Notícia.